Aprender. Vamos agora fazer o seguinte, vamos utilizar o NGX num servidor que vai estar então de front-end e depois deveríamos ter, mas neste caso não temos, três servidores, neste caso vai ser apenas e exclusivamente só um onde o pedido é enviado para o NGX e após isso ele vai então enviar sob forma de balanceamento neste momento, com balanceamento de carga, vai então enviar o pedido para o primeiro servidor depois quando o utilizador volta a fazer uma atualização ou uma interação com o próprio NGX o NGX envia o conteúdo do segundo servidor e depois do terceiro etc e depois volta novamente ao primeiro servidor por acaso ele começa, o sentido é inverso, ele começa do terceiro para o segundo e depois para o primeiro desta forma temos então um conceito que é o conceito round robin portanto, onde vai percorrendo cada um dos servidores e não está limitado exclusivamente a três servidores como vamos aqui realizar, mas a mais e este conceito é o mesmo conceito que é utilizado em grandes empresas como a Facebook ou como a Google, o YouTube etc. portanto, existe um front-end e para então distribuir a carga, para fazer balanceamento de carga a informação é então enviada para vários dos outros servidores que se encontram no back-end e que são então responsáveis por enviar a informação para o front-end que será o NGX e este depois envia para o cliente obviamente para que a informação seja então toda ela concisa e se mantenha a mesma existe normalmente uma partilha de informação onde os servidores de segundo plano que neste momento irão ser então o Apache portanto, nós iremos ter aqui o Apache a trabalhar em três sites distintos então quando a informação que vem do utilizador é alterada essa informação vai para um repositório comum neste momento está aqui representada como sendo um servidor mas existem outros elementos como por exemplo e mais tarde iremos estudar o caso do Gluster FS Gluster FS ou outros que fazem então a partilha e a atualização da informação em tempo real quer isto dizer que se o utilizador fizer uma alteração quando o pedido está neste servidor ele vai atualizar diretamente essa informação no outro local neste momento está representado com um servidor mas podem ser vários servidores e depois quando a resposta é então efetuada pelo segundo servidor ele vai então utilizar essa mesma informação portanto, o Round Robin vai então permitir fazer o balanceamento de carga o NGX permite também nós não vamos fazer, mas permite também identificar qual é o servidor e como é que essa carga é distribuída sendo aplicada mais num servidor e menos no outro consoante as características do servidor e ou as características do conteúdo que está a servir e desta forma temos então uma temos alta tolerância portanto, muitas das vezes a falhas e a quebras quer isto dizer, se um destes servidores estiver em baixo o conteúdo continuará a ser assegurado com outros dois servidores existentes portanto, aquilo que vamos então fazer será esta configuração bom, então vamos fazer o balanceamento da carga e para realizarmos então esse conceito só aqui gravar aqui a alteração efetuada nós então para realizarmos essa configuração vamos em primeiro lugar vamos então criar ou adicionar adicionar 3 virtual hosts ao servidor que nós temos estado a trabalhar que tem o IP 192.168.10.3 portanto, vamos utilizar este servidor obviamente que poderiam ser 3 outros servidores e algumas das ações que vamos aqui fazer não se justificam como por exemplo já esta primeira que será então de colocar 1.1 portanto, adicionar no ficheiro etc hosts fkdns os fkdns e IPs dos servidores portanto, neste caso é o primeiro mas aquilo que teríamos então que fazer eu vou fazer com o VIN vou editar antes o fcheiro e vou colocar esta informação no fcheiro só para percebermos portanto, isto nem seria necessário portanto, neste momento nós estamos aqui no local que é o cliente vamos então fazer então o VIN barra etc barra host e temos então aqui os hosts já definidos vamos então supor eu vou copiar aqui este esta entrada 3p e vamos então dizer 1 seria para ser mais simples vamos então dizer provavelmente www.site1.local ok vou fazer assim eventualmente é mais simples este aqui seria então o site 2 e o site 3 portanto se tivéssemos 3 máquinas virtuais ou não portanto 3 servidores portanto seria só identificar quais os IPs com os quais vamos trabalhar portanto neste momento isto não é necessário é redundante mas é só para entendermos o conceito portanto depois de termos adicionado então esta informação vamos então criar os 3 virtual hosts 32 é um bocadinho alto já passamos as 1000 linhas ok portanto cd barra etc barra httpd barra conf conf .d isto é sempre a mesma coisa e agora vamos então ver o que é que temos aqui e utilizar este mesmo portanto portanto para quem está a ver agora o vídeo nós estamos numa sessão remote com SSH portanto secure shell a aceder diretamente ao cliente portanto aqui temos então aquilo que tínhamos feito que era o escondido ponto local vamos utilizar exatamente este então vamos fazer aqui um copy menos va do www escondido para www site 1 ponto local ponto conf só para mantermos e agora o vim do www ponto site 1 ponto site 1 não tenho ah da esqueci fiz aqui uma pequena ajeneira pronto tenho que fazer o rm www site ponto astrisco ok vamos então fazer o vim www ponto site 1 ponto col portanto ele neste momento aqui estava a escutar no porto 80 já agora vamos só aqui identificar portanto mais alguma informação como notas portanto no caso do servidor que está em back-end e portanto será o cliente nós temos como cliente vou colocar aqui o ip 192 168 ponto 10 ponto 3 portanto neste servidor aqui o que vai acontecer ele vai escutar em que portas portanto escutar ele vai estar então a escutar na porta 54441 há pouco também já fiz isto então vamos só portanto na 441 na 442 aqui vai então ser para o www site 1 ponto local ele vai então escutar para aqui aqui vai então escutar para o site 2 e ele aqui vai escutar para o site 3 portanto obviamente que isto também poderia ser no computador local como é óbvio não é? mas é só para aliviar a carga e também não faz nenhum sentido estarmos a fazer balanceamento de carga exatamente para o mesmo servidor portanto isto como é óbvio seriam para servidores distintos máquinas virtuais ou não distintas portanto ele vai escutar então nesta porta e depois no frontend portanto onde nós vamos ter então o engine x o pedido vai então ser feito ele vai escutar com isto é vamos dizer que é o site round round robin ponto local e ele vai estar a escutar no porto sei lá 5 4 3 2 1 ok? e portanto vamos ter que fazer esta configuração portanto voltando novamente aqui ao desenho o pedido vai então ser feito para o 5 4 3 2 1 e depois o engine x vai então realizar o pedido para o 5 5 4 1 para este depois para o 5 5 4 2 para este onde será o site 2 e depois para o 5 4 para este ok? já agora posso editar isto também para isto ficar mais bonito e mais conciso isto será então o site 1 ok? este será então o site 2 e assim fica mais bonito e este vai então ser o site 3 ok? só eliminar isto e ok? portanto o que vai acontecer o pedido vem então do cliente para este porto e ele depois vai então solicitando a cada um dos sites per si portanto para que obtenha então a resposta nós estamos então na configuração quer dizer que este vai então escutar no porto 5 4 4 4 4 1 ok? podemos deixar aqui esta informação 5 4 4 4 1 falta aqui um 4 este é o site 1 não é? site 1 agora o conteúdo que está aqui este virtual host é muito simples mas seria esta configuração site 1 o nome do virtual host e então no 5 4 3 2 1 desculpem 5 4 4 1 aqui seria então também o site 1 e aqui o site 1 já agora para sabermos quem é que está a aceder e temos então aqui o conteúdo nós até poderíamos colocar um software com os 3 virtual hosts portanto poderíamos duplicar ou triplicar esta informação uma vez que ele está no mesmo servidor vamos utilizar esta informação só para temos então a vim www.site1.local.conf ok? e agora vamos ter então aqui o conteúdo ok? vamos agora também já vou guardar isto e agora vamos então copiar copy-va www.site1 para www.site2.local.conf vamos editar vamos editar o site2.local.conf vamos fazer aqui um search vamos substituir o 41 por 42 e vamos substituir o site1 o site1 porcentagem certos vamos substituir então o site1 pelo site2 eu penso que está tudo não é? ok portanto este está bem ok vamos copiar então para o site3 vim www.site3 ups e vamos então fazer a mesma alteração search 41 para 43 e search site1 para ups para site3 certo e penso que está tudo ok vamos só aqui colocar aqui o conteúdo vamos fazer aqui um cut vamos lá ver só aqui uma coisa ecodollardoc eu acho que o documento está certo 107 ele está enganado ele está enganado agora também não vou alterar faço um cut do www.site3 para dentro do fecheiro que está em ohm barra formando barra como é que isto chama 704 http acho eu não ohm formando isto não está bem deve estar bem ah não eu não posso fazer isto aqui está bem eu não posso fazer isto aqui eu estou da eu não posso fazer isto aqui site2 eu não posso fazer isto aqui porque se eu estou a entrar para o remote access quer dizer podia mas não era a mesma coisa portanto portanto temos agora aqui a identificação conteúdo isto dá mais trabalho deixar-vos a babinha toda pronta do que estar a fazer isto este notado do vídeo é configurar fecheiros ops este é o site3 site3 e vamos fazer aqui o cat do site3 ok copy vou pôr aqui o conteúdo ok após isto o que é que precisamos de fazer precisamos então de abrir os portos 1.3 vamos então 1.3 abrir os portos no firewall então podemos fazer firewall eu faço isto na linha de comando que ele faz o auto completo é mais simples firewall ops firewall menos cmd menos menos add transport ele está um bocado lento quais é que eram 54441 traço 54443 era isto não é TCP menos menos permanente permanente nunca me lembro aqui no cabelo das senhoras firewall traço cmd menos menos reload como é que ele não reconhece isto é como é que é para dar uma sequência é assim não é add port 544 ele não reconhece arguments add ah da tenho aqui mais um tracinho pronto desculpem ok abrimos os portos não é e vamos neste momento fazer o restart do serviço como é óbvio system ctl system ctl restart enginex enginex não apache httpd httpd ok e temos então aqui o serviço reiniciamos e agora podemos até inclusivamente testar aqui no próprio falta-me aqui um browser roubaram-me um browser daqui portanto portanto este é o servidor não é sim só um bocadinho que ele está-se a vestir e podemos aceder então se acedermos então ao 192.168 nós neste momento ainda estamos a resolver isto por IP mas podemos já fazer isto podemos já vir aqui e adicionar e então podemos fazer aqui um echo ou então um VIN então isto não está a escrever ele não está a escrever o que é que se passa com o sistema close terminal aqui agora já escreve portanto fazemos aqui um VIN ao etc barra host vamos colocar aqui a informação nós ainda não tínhamos ainda colocado ele está aqui como escondido ponto local ok isto também ele já está aqui definido como escondido ponto local não é preciso estarmos a fazer mais nada portanto se nós acedermos aqui www.escondido.local e se acedermos então ao ah antes de fazermos isto temos aqui um problema não criámos o document root não é nós não criámos aqui o document root temos que criar o document root 1.4 criar document root do portanto dos sites então para criarmos o document root dos sites normalmente cd barra etc barra htp www barra var e vamos ver o que é que temos aqui para criarmos este document root cd barra etc var barra www ls menos al portanto temos aqui o escondido podemos então fazer o copy menos va do www escondido para www site um ponto local e agora vim www site um ponto local vamos editar o index e vamos aqui fazer algumas alterações portanto vamos pôr este com o header 1 este vai então ser o site site 1 round robin em apache ok aqui vamos então dizer que é site 1 ok temos e agora podemos copiar copy menos va www site 1 para www site 2 e depois para o site 3 e vim www site 2 assim não dá assim não dá index.html e agora temos então site 2 este também é o site 2 isto era mais fácil se eu alterasse ali logo ok site 2 e agora vamos fazer para o site 3 e só para vermos que eles são diferentes 3 3 é ele mete 3 3 3 e 3 já que estamos aqui com a mão na massa vamos dizer que ser namorada ok vamos guardar portanto criámos então os documento roots não é necessário estar aqui a dizer o que é que fizemos para copiar o documento roots history history é a moda lá da cidade history portanto fizemos isto ok e agora sim vamos então reiniciar os sites fazemos então systemctl restart httpd ok vamos lá fazer então isso systemctl restart httpd pd ai tanto y portanto ele já está e agora vamos sim aceder site escondido portanto era 54441 ok temos então este depois aqui vamos ter então o 2 e aqui vamos então ter o 3 certo certo e portanto temos então os 3 sites ok da parte do backend está definido obviamente que há muito mais trabalho mas para a demonstração chega portanto 1.6 de estar no frontend ok bom vamos agora para neste caso vamos então para o servidor portanto para o servidor onde temos então o enginex no servidor com o enginex vou pôr isto um bocadinho para cima para vocês verem aquilo que nós precisamos fazer portanto 2 será então adicionar virtual host adicionar virtual host no enginex cd barra etc barra enginex marra conf.d e depois vamos ver o que é que temos cá dentro que podemos aproveitar portanto isto já é feito aqui no servidor acho que já estou lá dentro correto ls-al nós temos aqui autoenginex.local temos reverse proxy temos o reverse proxy podemos então utilizar o reverse proxy para realizarmos isto temos aqui um copy menos va www reverse proxy www que não é que era o site que nós tínhamos dito era round robin não é round robin ponto local ponto conf ok vamos já fazer aqui um eco e vamos a mandar para dentro do local host 127.9.8.7 que é um grande número este moço que está aqui www ponto round robin ponto local certo precisamos de mais alguma coisa podemos fazer mais uma coisinha etc host host vamos também colocar para o ponto 8 ponto 8 não aqui temos que dizer o ip 192.168.10.3 ele já está definido mas vamos então dizer que este é o site site 1 não é site 1 depois fazemos com o site 2 portanto volto a dizer que obviamente nós estamos a utilizar o mesmo ip é desnecessário até porque já lá temos a informação mas isto seria importante e interessante se tivéssemos de facto os servidores como deveriam de estar em portanto os sistemas em load balance noutros servidores portanto aqui serão então os hosts e temos então a informação adicionada antes disto portanto temos aqui dois então temos adicionar entradas entradas no etc barra host temos então aqui as entradas que foram então estas ok agora aqui temos então adicionar o virtual host no enginex aquilo que fizemos foi também um copy disto que está aqui portanto utilizámos um fecheiro já existente como sempre um informático é um copista passa a vida a copiar portanto utilizar exemplo existente ou site existente ok e agora vamos realmente editar vim www roundrobin.local.conf e agora temos aqui o conteúdo cada vez estou mais trislexico ok ok portanto fizemos isto e agora vim www roundrobin.local ora daqui o que é que vai acontecer portanto utilizando exatamente a mesma filosofia o enginex estava então a escutar no porto 80 para um servidor e depois enviava a informação em https e ele depois passava a escutar no 443 portanto aqui vamos ter a mesma coisa só que vamos ter 3 servidores então não podemos utilizar aqui o server mas sim vamos então definir upstream uma tag portanto um nome que queiramos dar será conjunto servers ou conjunto servers por exemplo onde vamos então identificar quais são ou quem faz parte deste conjunto temos então o server e neste momento podemos então dizer site 1 site 1 não desculpem www site 1 ponto local portanto daqui a importância a importância quer dizer também podíamos utilizar o ip é exatamente a mesma situação mas a importância então da utilização do fecheiro host porque é mais legível aquilo que estamos a fazer e então vamos enviar o pedido para o 441 certo e o return aqui não é necessário para nada vamos então copiar isto e vamos então fazer depois para o site 2 o porto aqui é também o 2 aqui será então o 3 e aqui o 3 ok portanto temos então aqui já os 3 sites agora onde é que ele vai estar a escutar ele vai estar a escutar olhando para o desenho e o desenho ajuda sempre ele vai estar a escutar 54321 temos depois de abrir estas portas no 54321 onde é que eu estava estava aqui portanto vamos então 54321 onde ele vai estar então a escutar como é que se chama qual é o FQDE o nome do site neste caso o domínio do site o domínio do site é neste caso qual é que era round robin não é round robin está bem escrito não está ponto local o server name será então este já agora vamos pôr aqui também round robin para termos então round round robin para termos os logins para cada um dos sites robin penso que está bem escrito não vamos utilizar SSL agora portanto aliás estas linhas set nós não vamos precisar e do daquilo que nós tínhamos a única situação que vamos precisar portanto uma vez será então uma vez que ele vai trabalhar em round robin ele não vai trabalhar com proxies é um reverse proxy então temos vamos apagar isto só vamos precisar daquela linha e assim como esta vamos colocar aqui ok já porque está aqui vamos então colocar aqui uma autenticação não é temos então autenticação autenticação do user round robin portanto isto só é feito na primeira vez e no enginex vamos utilizar exatamente o mesmo conteúdo portanto o mesmo o mesmo fecheiro vamos sair e agora aquilo que vamos fazer portanto temos que abrir os portos ou o porto neste caso nós tínhamos o abre portos aqui não era já já tínhamos criado no outro dia o abre portos abre portos qual é o porto que vamos ver 5 4 3 2 1 fazemos então a abertura dos portos já vamos ter aqui o conteúdo portanto ele vai abrir então aqui o porto e o que é que vai acontecer temos que criar e já está portanto não precisamos fazer mais nada fazemos então o system ctl restart enginex ele está a vir acima já está portanto se fizermos agora aqui o netstat menos a ntp grep ao porto 5 4 3 2 1 vamos então verificar que ele está a escutar e está com master e portanto está a escutar vamos agora só colocar a informação aqui no cliente portanto vou fechar este site vou limpar a caixa portanto o cliente vai então ao 192 168.10.254 ao porto 5 4 3 2 1 fazemos enter ele pede a autenticação na primeira vez aparece aqui a autenticação tão lindo esquece-me aqui dos caracteres precisamos só de saber quais são os users que eu nunca sei quais são cat ele estava aqui atrás não era temos o mdafé portanto vai ser com o mdafé voltando então aqui temos então mdafé a password enganei-me mdafé password ah ok e portanto neste momento está aqui uma gráfica ele não devia estar a responder por isto 5 4 3 2 1 será que temos aqui algum site não vamos aqui voltar há alguma coisa que não está bem aqui no round robin location server name round robin ponto local não está aqui para fazer mais nada portanto ele pôs o location ele vai enviar isto para lá qual é o problema ah ai ai sendo um pai e uma mãe a criar um obviamente até eu estou a mandar isto para o mesmo sítio da que loira até eu estou a utilizar ali o upstream aqui tem que identificar o upstream não é que coisa que cena merada meu que cena merada então eu não alterei aqui o proxy pass portanto ele neste momento vai então ser para conjunto de serves ok epa às vezes restart ao serviço e vamos agora testar aqui novamente portanto vou abrir aqui mais uma página vou fechar esta e vou limpar a caixa e vou então 192.168.10.254 qual que é temos que meter aqui portanto agora temos aqui username proxy redirect é este ah outra vez agora esqueci de pôr a porta ah https dois pontos https não 192.168.10.254 eu estou a vender o peixe mais caro porque assim isto já podia estar feito mas começou um bocado totó portanto temos então mdafe a password e agora sim temos então o primeiro site ok se fizermos então f5 o segundo site f5 o terceiro site e ele agora f5 vai andando então aqui f5 ele não está ele agora deveria estar aqui porque é que ele não está a fazer 5 4 3 2 1 ele não atualiza mas ele vai estar a atualizar esta caixa vamos experimentar aqui com o com o chrome portanto com o chrome tem que meter http 2 pontos barra barra 192.168.10.254 5 4 3 2 1 o que é que se está a passar com ele ah é o 10 é o 10 é o 10 aqui o 20 o 20 ainda não dá portanto o utilizador mdafe password ok guardar ok guardar a palavra passe f5 ele está a demorar é muito ele está a correr porque é que ele está a preso o que é que se passa ok tenho uma notificação aqui ah ok nós temos o slinux ativo no cliente vamos fazer então o setting force agora não vou ver mas setting force 0 e vamos lá ver portanto tínhamos o slinux ativo vou fazer aqui o slinux system system ctl restart httpd get enforce nós tínhamos o não está permissive e vamos então agora no cliente vamos limpar aqui a caixa deste também http dos pontos barra barra 192.168.10.254 5 4 3 2 1 ok site 1 site 2 site 3 não mas ele continua parado aqui no site 3 por quem por carga d'água porque é que ele não volta novamente para o princípio eu devia voltar para o site há aqui qualquer coisa que não está a bater bem vamos ver há isto há qualquer coisa aqui round robin que não está a correr bem 5 4 3 2 1 ele manda para site 1 site 2 site 3 conjunto de servers está bem a autenticação está por que é que ele não envia porque ele não está a enviar mais conteúdos nós abrimos as portas as portas estão abridas as portas já estão abertas qual é o problema 5 4 3 2 1 vamos ver aqui o seguinte netstat menos intp grep 192 168 ponto 10 ponto 3 per bum 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 5 4 4 4 1 não temos nada aberto e conectado e aqui, stat-mtp-grep-5435441, ele só está a escutar em TCP6 e o 2, também está, então, ele está a escutar nestas portas, tem este PID, então se eu fizer aqui, se eu fizer aqui F5, 3, 2, 1, então se eu fizer como site1, ponto local, ok, vou limpar a caixa, ups, não, vou limpar agora a caixa, shift-ctrl-delete, www.site1.local, 54441, ok, e se agora fizer site2, e pá, está um bocado lento, isto, dá aqui uns problemas hormonais, aqui no meio, e site3, ok, portanto, ele está a trabalhar, então, porque é que a resposta, será então aqui, deste moço, systemctl-restart, restart-enginex, vamos ver, cliente, vamos limpar outra vez, isto, site1, f5, site2, site3, e ele depois não faz mais o round robin, mas ele deveria de voltar para cima, ele deveria de voltar para cima, porque é que ele não está a voltar, ele deveria de voltar outra vez para o site1, vamos ver internamente se ele volta, portanto, se eu fizer, e pá, está lentil, lentil, há aqui um, fazer então, www, se eu fizer, 192.168.10.3, ele não tens, ok, não tens nada lá a escutar, 54441, ele tem o site1, porquê é que ele não faz o round robin, porquê, porquê, o site2, e o site3, ele deveria de voltar novamente a fazer isto, será que é alguma coisa... vim, www.round robin.local, conjunto de servers, 54321, site1, site2, site3 liston 54321 round robin, ponto local conjunto de servers tá bem vou tirar daqui a autenticação mas não me parece que seja isso não me parece que seja a autenticação não, não deve ser a autenticação de certeza portanto proxy pass http conjunto de servers location, porque é aqui que ele vai buscar a informação upstream liston talvez o server name vamos retirar daqui o server name porque muito provavelmente pode ser isto restart o serviço ok, vamos aqui ao cliente mais uma voltinha mais uma viagem a menina não paga mas também não anda portanto 192.168.10.254 5, 4, 3, 2, 1 certo? primeiro F5 não ele deveria ir para o site3 e não está a ir aliás, ele está a começar pelo site ele está a começar pelo site1 ele está a começar pelo site1 vamos ver aqui outra coisa será a ordem? não, não faz sentido isto não faz qualquer sentido então vamos fazer aqui uma outra coisa em vez do fkdn uma vez que é o mesmo ip ponto 3 ops, ponto 10, ponto 3 vamos pôr aqui o ip mas não faz sentido ponto 10, ponto 3 porque isto é só resolução quer dizer, isto não faz qualquer sentido vamos experimentar vamos fazer só também outra coisa vamos fazer o set and force zero vamos ligar o slinux neste ok se não conseguir ok fecho a porta e vou repor o nível de nicotina portanto portanto chifre control delete limpar 192.168.10.10.254 3 ponto 3 2, 5, 4 5, 4, 3, 2, 1 apreço o primeiro 2, 3 e ele depois já não dá não sei se é por ele já ter a informação em caixa mas ele agora deveria apresentar aqui o 3 há uma coisa que se passa no reino mas esta configuração eu fila para o 106 e com a engine x portanto fiz a mesma configuração vamos repor o nível de nicotina ele só passa aqui com 3 para ver se eu consigo rever qual é o problema mas em princípio não há aqui nada que indique que este é o problema até porque nós agora estamos a resolver por IP portanto deve ser outra coisa vou terminar aqui o vídeo vou terminar aqui o vídeo aqui o vídeo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá